A gente está na sala da minha casa, que é um escritório, onde eu gravo meus conteúdos de internet. Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem de contorno, onde eu testo as maquiagens e aonde eu analiso as cores, porque eu também desenvolvo bases, né, produtos pra pele negra. Então, tudo acontece aqui. Eu acho que isso é um processo natural, principalmente quem trabalha em home office. Eu amo o teto amarelo. Eu gosto muito de cores quentes, porque harmoniza com o meu tom de pele, confesso. Então, eu prefiro, assim, cores bem marcantes. Eu gosto de cor, porque eu trabalho com cor. Pra mim, não faz sentido ter uma parede branca, totalmente branca. E eu acho que a casa me traz inspiração, me traz ideias. Faz dois meses que eu moro nessa casa. Eu sempre morei no centro de São Paulo, assim, no caos. Onde eu morava antes era um apartamento super pequenininho. E aí eu decidi vir morar com o meu namorado, né, que agora é marido. E a gente precisava de um espaço, ter uma sensação de vida, assim, sabe, de casa mesmo. Eu acordo, sento exatamente onde eu estou. Aí eu fico olhando pra varanda aqui, o quintal. E sentindo, assim, também a vibe da casa, né. Ela é antiga, ela é muito antiga. Me lembra muito a casa da minha avó, o teto, lembra, enfim. Eu acho que o autoconhecimento tem muita relação com casa. Eu me sinto muito mais tranquila aqui. Às vezes eu vou pra varanda e passo 15 minutos lá e depois eu volto pro computador. E eu já sinto diferença, assim. Ou ficar só na cozinha vendo o passarinho cantar. Eu tô descobrindo esses lugares. Por muito tempo eu não tive essa rotina de gostar da casa, de viver na casa, de fato, sabe. Não ser só um lugar pra dormir e comer só, né. E sim viver ela. Estou me acostumando a ser mais tranquila, na verdade. É uma transformação. Muito obrigada pela companhia. Um beijo. Bye, bye. Um beijo.